Nosso projeto veio para quebrar paradigmas Um jogo de ônibus de computador com versão grátis E um jogo de Android com mods de ônibus e mapas Isso era algo que não existia antes Se você curtir o nosso trabalho, considere virar um colaborador Fala galera, beleza? Estamos aqui no Proton Bus É... Aqui no mapa Bahia, Brasil Onde nós estamos aqui Com o nosso Caio Millenium BRT No padrão de São Paulo Fazendo uma linha da Bahia Vocês viram ali, demos de cara com ônibus da Cundijo Tem ônibus estacionados aqui E com a logo da Rápida Federal ali Ônibus da Águia Branca ao lado E dois ônibus ali Da... No horizonte Suave Um ônibus de São Paulo fazendo linha rodoviária da Bahia Um ônibus de São Paulo Da pintura de São Paulo Fazendo uma linha da Bahia Que coisa esquisita, hein? E vamos pra... Cidade de Brumado Vamos entrar por aqui Vamos lá Tá carregando sua mãe não? Oxe 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 Carregando minha mãe Lava jato Leão Oxe Pra entrar por aqui Aqui é um poço de gasolina, né? Aqui é um poço de gasolina, né? Que foi, mano? Qual foi Tá gritando aí atrás? O mercado Sousa Que não faz o mínimo sentido Não está carregando sua mãe não? Ela é de novo! Vamos lá! Saímos da cidade, não é? Estamos indo distante! Nossa! Veja o ônibus correndo nessa velocidade! Cara, você comprou essa carteira! Como pode trabalhar como motorista? Caraca, até nenhum ônibus rodoviário... Tem... Em Prontombus, móveis de ônibus rodoviário, esses passagem do reclama! Puta merda! Tava andando no meio da pista... Tava andando no meio da pista... Tava andando no meio da pista... Outro Eu estou maluco! Você que está maluco, né? Chegamos em uma cidadezinha. O que? Tem que olhar um negócio ali pra ver que tá escrito. Oi? Macaubas Terra Milha, estranho. Certa tá apontando pra lá. Qual é o motorista, tá maluco? Tem uma descida aí. Carregando minha mãe. O ônibus pode correr 50 km por hora. Mesmo se estando em subidas, né? E em descidas também. Vamos lá. Nossa, que absurdo. Correndo aqui. O ônibus vai rápido. Movimentação do freio de mão. Eita, pega. Tá fora de controle. Eita, sai pra fora da pista. Que descida foi essa? Agora o ônibus não vai. É, ele vai descer. Pior que é um ônibus da MTU, né? Ônibus elétrico e hibrido. Baixa emissão de polu... polu... poluentes? Acho que tava escrito ali. Agora que vai descer. Vai numa rapidez, né? Ei motorista, parece que não tirou carteira não. Você não tá carregando sua mãe não. Carregando minha mãe. Você já perguntou isso duas vezes. Ah, terceira vez que eu vou falar isso. Ô, 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 ô. Pera lá. Outra estrada. Ai que suja. Ô, você tá carregando a gente. Não é boi não. Fica no boi. Meu Deus. Agora vai ser a descida. Eu vou correr na velocidade máxima. Vou correr na velocidade máxima. R Finha. R Finha. R Finha. realizão do esto. Ok. Quem é ele? diagonão do instante. Vem no Googleressor. Esperamos. Ele começa a diminuir Mas vamos ver se ele vai Passar Beleza Caraca Caraca Acho que estamos indo na velocidade máxima Meu Deus Ei YAHOOO E caraca Que rapidez Vamos lá, se passar pela descida, vai ser correto. Vamos ver. Eita! Caramba! Meu Deus! Caraca! Cuidado! Ele foi no carro de ponta cabeça, olha só. Ah, o desembarque é por aqui. Tá certo. Por isso que a rota acabou por aqui, né? Obrigado, motorista! Obrigado! Olha, tem alguns ânimos aqui, olha. Da Rápido Federal, da Branca, da Intran, do Novo Horizonte e do Contijo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau!